Batman vs Superman. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu não fui lá tão fã do filme. Eu esperei passar o fim de semana pra fazer essa resenha, porque eu queria fazer uma resenha um pouco mais detalhada, explicando exatamente as partes que me desagradaram no filme, e pra fazer isso eu teria que fazer spoilers, e eu não queria fazer um vídeo com spoilers no fim de semana que o filme sai, porque ninguém ia querer assistir. Enfim, vamos lá. É curioso, quando você não gosta de um filme de super-herói, as pessoas ficam muito chateadas, mas muito chateadas mesmo. Se assiste um drama, uma ficção científica, alguma coisa assim, e você fala que você não gosta, as pessoas de forma geral elas deixam passar. Mas se você fala que não gosta de um filme de super-herói, a galera fica com raiva. Então tente internalizar que eu não gostar de um filme não significa que eu tô chamando você de burro por gostar desse filme. Você pode gostar de qualquer filme que você quiser, beleza? E outra coisa é que muita gente que desqualificou a minha opinião sobre o filme falou Ah, é porque ele é fanboy da Marvel, ele é fanboy da Marvel, eu só gosto de filmes da Marvel. Primeiro é que eu leio mais DC hoje em dia do que Marvel. É verdade que há uns 5, 6 anos atrás eu lia muito mais Marvel do que DC. Hoje em dia já rolou essa transição. Então eu tô mais familiarizado com personagens e com histórias da DC hoje em dia do que da Marvel. E segundo é que eu não gosto de todos os filmes da Marvel. Eu detestei o Avengers 2, detestei Iron Man 2 e 3. Tem vídeo aqui no canal falando, então enfim. Vamos pro filme. Batman vs Superman se passa vários meses, quase 2 anos depois dos eventos de Homem de Aço. Como você viu naquele filme, rolou a maior destruição de Metrópolis. E é isso que muita gente criticou que Porra, como é que pode? O cara destrói tudo e fica por isso mesmo. Não fica por isso mesmo. Porque grande parte do mote desse novo filme É que a civilização humana tem que realmente ver o que eles realmente acham do Batman. Tem pessoas... do Batman, do Super-Homem. Tem pessoas que são a favor do Super-Homem, tem pessoas que são contra o Super-Homem. E aí esse conflito é o fundamento da história. Você tem o Batman, né? Que inclusive, uma coisa... Eu vou falar aqui logo as coisas que eu gostei no filme. Pra não dizer que eu só caguei em cima do filme, né? Eu achei o casting de todo mundo muito bom, com exceção do Lex Luthor. A Amy Adams tá muito boa como Lois Lane. O Henry Cavill eu achei excelente como Super-Homem. O Ben Affleck tava excelente como Batman. E eu falei isso desde lá, anos atrás, acho que três anos atrás, Quando eles anunciaram que o Ben Affleck seria o Batman, Eu falei, olha, eu tô otimista. Vamos pelo menos ver aí como é que vai ser e tal. Eu dei chance desde o começo. Vocês não podem falar que eu fui hater, Que sempre quis odiar a parada, Que fui pro cinema já querendo haterar e tal. Você sabe que não foi assim. A Gal Gadot, eu acho que é assim que vão pronunciar no Brasil, Também achei excelente como Mulher Maravilha. Eu queria que tivesse um pouco mais de Mulher Maravilha no filme, Mas isso eu vou falar um pouquinho mais tarde. A cena que mostra o Batman presenciando os ataques em Metrópolis, Vendo a destruição toda lá do chão, E tentando correr pra ajudar o pessoal, Foi muito boa. Foi uma cena dramática. Você sentiu o peso da parada. Eu acho que depois de 11 de setembro, Que foi quando a gente... Não a gente porque nós não somos americanos, Mas o mundo de forma... O mundo ocidental, vamos dizer assim, Viu pela primeira vez uma destruição mais ou menos naquela escala, De aviões explodindo num prédio, E aí o prédio desabando e milhares de pessoas morrendo ao mesmo tempo. Esse tipo de coisa não acontecia no mundo real, Pelo menos no mundo ocidental, Com muita frequência ou com frequência alguma. E depois que a gente viu aquilo, né, através da TV e tal, A gente vive num mundo pós 11 de setembro. E eu acho que por causa disso, A gente aprecia o peso dramático, Daquela destruição toda acontecendo na cidade, O maluco desorientado. Tem cenas que fazem referência direta Às filmagens, às reportagens do 11 de setembro, As pessoas andando por todo lado desorientadas, Com poeira por todo canto, Gente morta, aquela tragédia, né. Então a cena foi muito boa, Eu acho que estabeleceu muito bem Por que que o Batman tem ódio do super-homem, Por que que ele não confia no super-homem. É desesperador ver, Você realmente sente que aquelas pessoinhas lá embaixo, O Batman tá se batendo lá com o General Zod, Ele tá tentando fazer algo bom, Mas realmente passou bem aquela cena, A impressão de que seres humanos são formiguinhas Perto do super-homem. O super-homem não tá nem aí, Ele tá lá se batendo com outro cara, Que é basicamente um deus, Também como ele, Que o super-homem é basicamente um deus no universo da DC, A proporção dos poderes dele, O que ele pode fazer, né. Então, definitivamente, É praticamente um deus pra uma pessoa Que tá lá no chão, E aí o filme também bate nessa tecla Da conexão quase religiosa Em relação à figura do super-homem, Que também foi algo que eu achei que funcionou bem. Então, gostei dos atores, Gostei da interpretação, Na maior parte dela, Gostei desse set-up, Dessa premissa de que o Batman Tá com muita raiva Porque o super-homem destruiu a cidade inteira, E aí, enfim, Isso é o que funcionou no filme. Agora, o que que não funcionou no filme? Eu achei que, primeiro, E isso é muito óbvio pra quem assistiu o filme, É que parece que eles pegaram Três scripts diferentes E tentaram misturar em uma coisa só. O primeiro script é o combate, Não só o combate, Mas a intriga do Bruce Wayne Contra o Clark Kent, Muito inspirado ali, Tanto visualmente como de forma temática, No Dark Knight Returns, Do Frank Miller, né. Tem o estabelecimento da Liga da Justiça, Muito tempo da trama foi dedicada a isso, E tem a morte do super-homem, Um quadrinho dos anos 90, Misturaram tudo junto, Ficou aquela mistureba, Que não tinha como funcionar tão bem. O pessoal que manja de cinema Entende a filosofia do Show, Don't tell. É o Mostre, Não conte. Eu vou dar um exemplo disso. A gente entende muito bem Com a motivação do Bruce Wayne, Porque a gente viu o cara Na situação de merda, A gente viu ele olhando pro super-homem, Você sente que ele tá realmente, Você sente o desespero das pessoas ao redor, Você sente como o ser humano é tão pequeno Diante ao poder do super-homem, Você entende porque que o Batman tem raiva, Que tem medo e tem receio Que o super-homem acabe Cagando o mundo inteiro. Você viu aquilo. Você não precisou, Embora o Batman também fale aquilo, Você não precisou que ele falasse aquilo. Ficou bem claro. Por outro lado, Qual é a motivação do Lex Luthor nesse filme? Não tem. Ele odeia o super-homem. Mas não tem, Você não viu. Você sabe que ele odeia o super-homem, Porque ele fica constantemente repetindo aquilo. Mas não existe uma mola motriz, Não existe um motivo real pra aquilo. Como existe no caso do Batman. No Batman você viu, Você presenciou, Você sentiu aquelas emoções. No caso do Lex Luthor, Ele odeia o super-homem, Porque ele odeia o super-homem e pronto. Qual é a motivação da Mulher Maravilha de fato? Tem uma subplot lá, De que o Lex Luthor tem uma foto, Que ela quer recuperar, Mas fotos digitais, Não faz sentido. Ela ir atrás de uma foto que o cara tem dela, Não faz sentido. Até porque ela já tinha abandonado o mundo dos homens. Então se esse cara tem uma foto dela, Se ela não tá disposta a estar ali, Vivendo dentro do mundo dos homens também, Não faz diferença alguma. Então não tem motivação, Não tem motivo pra aquelas coisas estarem acontecendo. E isso eu acho que cagou um pouco do filme. Outra coisa que me irrita um pouco, É que a gente viu mais uma vez, A origem do Batman. E não apenas isso, Mas como era o Zack Snyder dirigindo, A gente teve que ver em câmera lenta, O que gastou mais tempo ainda do filme. Primeiro de tudo, Todo mundo já sabe a história do Batman. Mano, eu te falo, Se eu ligar pra minha avó agora, E perguntar pra ela qual é a história do Batman, Porque Batman é uma figura cultural já estabelecida, Ao longo de décadas. Todo mundo já sabe essa porra. E grande parte do que eu achei que, O Batman vs Superman ia ter um potencial legal, É que ele não ia gastar tempo, Como todos os outros filmes gastam, Com a história de origem do Batman. Ele vai, Pela primeira vez nesses filmes, Vai supor que a audiência é inteligente, Tem algum conhecimento prévio do personagem, E vão simplesmente ir em frente com isso. Teria sido uma ideia melhor do que gastar mais tempo, Contando novamente a porra da história dos pais do Batman. Que a gente já viu um milhão de vezes. E como eu falei, Agora em câmera lenta, Demorando mais tempo. Em questão de desperdício do tempo também, A gente teve vários sequências de sonho, Que não fazem nada pro filme atual, E apenas estabelecem, A vinda do próximo filme, Que vai ser da Liga da Justiça. Faz sentido, Deixar ganchos, Pra que seja explicado no próximo filme. Eu entendo isso. Só que quando isso é feito em detrimento do filme que você tá assistindo, Eu me sinto feito de idiota. Porque eu tô assistindo Batman vs Superman. Eu não paguei 14 dólares pra viver um trailer da Liga da Justiça. Então, enquanto a gente tem personagem que mal aparece no filme, Como é o caso da Mulher Maravilha, A gente tem várias cenas de sonho, Que na verdade não fazem diferença na história. São imaginações do Bruce Wayne, Que eu preferia muito mais ter visto. Ou mais Batman vs Superman, Eu não digo só na porradaria, Eu digo mais na intriga, Entre o Bruce Wayne e o Clark Kent. De fato, A gente tem mais ou menos uma cena só disso, Dos dois interagindo como civis, Vamos dizer assim. E em vez disso, Em vez de darem isso pra gente, Que é o nome da porra do filme, Batman vs Superman, Eu tô vendo o Batman sonhando, Ou tendo visões de futuro. É muito confuso, Não faz nada por este filme. Tá vendo? É detrimental a este filme, Por causa disso eu acho que é uma pisada de bola. A Mulher Maravilha, Como eu falei, Eu achei excelente, Mas a gente viu muito pouco dela. E como eu falei, Eu acho que esse filme foi muito inflado em coisas que não beneficiam o filme em si. Eu acho que tirar um pouquinho daqueles sonhos lá, Maluco do Batman, Tirar aquela recontagem mais uma vez, Da forma como os pais do Batman morreram, E mostrar um pouquinho mais das motivações de quem é a Mulher Maravilha, Eu acho que teria sido um pouco mais interessante pra esse filme. O Lex Luthor Malucão, Cara, Eu não entendi exatamente qual é a visão que o Zack Snyder teve pro Lex Luthor, Porque ele tava maluco no nível Coringa, praticamente, Megalomaníaco de forma, assim, absurda, esquizofrênico, E tava irritante, Tava irritante essa que é a parada. Então eu não entendi exatamente qual era a visão que o Zack Snyder tinha pro Lex Luthor, E eu não gostei. Através em si é tão capenha que tem um momento no filme, né, Que o Lex Luthor desviou os cheques que estavam indo pra aquele maluquinho lá, Que eu continuo, não me esqueço, Que tinha perdido as pernas no ataque à Metrópolis, E aí a Wayne Corporation mandou cheques pra... Que eu esqueci o nome agora, Tipo um seguro-desemprego pro maluco, E aí o Lex Luthor tava desviando os cheques, Mandando de volta pro Batman, né, Pra criar aquela impressão de que o cara tá com a... Enfim, Isso, Pra você pensar que o Batman é o maior detetive do mundo, Pra depois vocês falarem que eu não curto, Vão falar que eu sou o Marvete, Que eu não gosto do Batman, Que eu não leio nada da DC, Olha, olha aí, maluco, olha aí, Se eu fosse o Marvete, Tá legal? Eu teria um quadro desse tamanho do Batman no meu escritório, mano? Olha isso aqui, mano, bonitão, Inclusive, olha aí, ó, Ela me chama de Marvete à toa, mano, Não sei se eu tava falando, Ah, sim, Batman, O maior detetive do mundo, O Lex Luthor engana ele com um truque que é equivalente àquele negócio Quando você recebeu o boletim com nota vermelha do colégio, Aí você falsificava a assinatura do pai e devolvia pro colégio, Esse é o nível do truque que o Lex Luthor fez pra cima do Batman, E o Batman engole isso, mano, É difícil de aceitar um negócio desse. Pra resumir, Eu achei que o filme foi um pouco confuso, O ato final, Eu já tava assim, cansado, Tá ligado? Já tava cansado da parada, O Batman não... Cara, o Batman pega uma metralhadora e atira contra o maluco, Tá bom, ele não fuzilou o cara diretamente, Mas o Batman pegar uma arma e disparar, É muito contra o mitos do personagem, E eu sei que você vai mandar o link de um vídeo aí, Que o cara fez uma coletânea de várias cenas em que o Batman mata as pessoas nos filmes, E eu entendo que existiram eventos, Isso não é completamente incomum nos filmes, Mas tem uma diferença muito grande do Batman, Por exemplo, Uma cena que aparece nessa montagem, Nessa coletânea, Do Batman desviar de um míssel atirado pelo duas faces, E aí isso matar dois capangas que estavam atrás dele, E o Batman de fato pegar uma metralhadora e atirar no maluco, Tá entendendo? Então não combina tanto com a personalidade, Com as características mais distintas, Eu acho, Do Batman. Então é isso, Um roteiro que poderia ter sido um pouquinho mais ajustado, Cenas que não contribuem pro filme que você tá assistindo, Que só servem pro filme que você vai assistir daqui a, Dois anos eu acho, O próximo filme, Liga da Justiça, E um Lex Luthor que tava irritante, Ele chegou a ser irritante, E é isso, Eu não tava com expectativa super alta, É um dos meus filmes mais esperados, Mas quando eu vi as resenhas negativas, Eu comecei a, Ó, Vou aqui, Baixar a expectativa, Porque quando você vai pro cinema com baixa expectativa, Geralmente você acaba tendo uma experiência melhor, E eu vou te falar um negócio, Sem ironia, Sem sarcasmo, Sem nada, A galera que vai pro cinema, E curte esses filmes, Os filmes que eu não gosto, Eu tenho na verdade uma certa inveja dessa galera, A galera que gosta de tudo, Gosta de todas as músicas, Que come todas as comidas, Que curte todos os filmes, Que assiste todos os seriados, Essa galera, Eu falo aqui, Novamente, Sem sarcasmo, Sem nada, Essa galera é mais feliz do que eu, Porque elas se divertem mais, Então, Quando eu falo, Às vezes eu falo com brincadeira, Eu exagero um pouco de quanto eu não gostei do filme, Mas isso é só brincadeira de internet, Coloca isso na sua cabeça, Antes de você me xingar revoltado, Porque eu não gostei do filme que você gostou, Você tá se divertindo mais do que eu, Então, E é isso, E coloca aqui embaixo o que você achou de Batman vs Superman, Vou ficando por aqui, Tem vídeo todo dia, Eu falei, No último vídeo eu falei quase todo dia, Foi uma questão de, Né, Você tá acostumado a falar uma parada, Vídeo todo dia, Jovem Nerd, Todo dia, E é isso aí, Até a próxima. Sabe o que eu devia fazer? E jogar os jogos do Batman no PS3, Que eu tenho aqui, Joguei acho que 10 minutos, E eu, Sabe como é que é? Totalmente espaço, Comecei a jogar, Aí puxei o celular, Fui pro Twitter, Esqueci do jogo, Então tudo ali, Vou jogar. E aí,